Bom dia pessoal, aqui é o Eduardo novamente com mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje, gente, eu vou estar mostrando para vocês aonde que o corpo do alumínio, ó, é o tal do offset, como o pessoal fala, certo? Eu vou estar buscando na gráfica, pessoal, isso aqui, e a gente vai estar fazendo o vídeo lá e vou mostrar para vocês. Só que antes, pessoal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário, para a gente estar podendo melhorar o canal aí certinho para vocês. Vamos lá para a gráfica, rapaziada? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, eu estou na gráfica aqui, ó, onde a gente pega a chapa. Está um pouco barulhento, não sei se vai dar para vocês ouvir. Ó, as máquinas aqui, ó, ó, são quatro chapas que saem das máquinas, está vendo aí, ó, quatro chapas, uma, duas, três, quatro, ó, vendo? Aí, eles descartam a chapa, ó, chapaiada até aqui, ó, entendeu, pessoal? É isso aí mesmo, ó, é na gráfica, procura uma gráfica perto de vocês aí que vocês vão achar. É, são quatro chapas que eles colocam na máquina cada vez, aí vai usando, entendeu? É, eles tiram, né, alguma chapa que eles vão usar, eles já separam tudo que eles tiram no corpinho lá, mas é isso aí, rapaziada. Então, vocês procurarem uma gráfica mais perto de vocês aí, vocês vão achar aí, esse alumínio aqui, é 0,15, viu, gente? É, o alumínio mais fininho aí para vocês, ó, olha, ó, aqui tem quatro, duas máquinas, vão achar aí oito chapas. Tem erro, né, rapaziada? Ó, olha que a chapa aqui, ó, aqui tem chapa à vontade, aqui, ahn, quatro chapas dá um quilo, a gente paga sete reais aqui um quilo. Então, é isso aí, pessoal, valeu, galerinha? Qualquer coisa aí, deixa nos comentários, algumas perguntas aí, beleza? Abraço, tchau, tchau!